Dedinho Gouveia, o que foi que você fez com a gente, Dedinho? Por que você foi embora, Dedinho? Por quê? Por que você foi embora? Por quê? Dedinho Gouveia, por que você fez isso com a gente? Deixou o forró mais pobre? Deixou o forró, que já vinha numa situação difícil, mas triste, por quê? A tua alegria, o teu sorriso, sabe, aquela maneira extrovertida de um homem espetacular, músico extraordinário, sanfoneiro, ator, apresentador de TV, compositor, cantor... Ah, Dedinho, que saudade a gente vai sentir. Está com o pau, Dedinho Gouveia! E, Bacurau, e, Toinho, e, Raimundo, e, Dona Joana, que saudade. Por que você fez isso com a gente, Dedinho? Justamente há uns 10, 12 dias atrás, o Dedinho Gouveia, que foi um dos músicos mais simples que eu conheci na minha vida. Sempre trazia ele para cantar aqui nos meus programas. E eu mandei o Netinho ligar para ele. Há uns 10 dias, né, Netinho? O áudio está aí? Aí eu disse, Netinho, para o novo áudio, liga para o meu amigo, meu irmão, Dedinho Gouveia, e chama ele para ele vir cantar. E olha o último áudio que o Dedinho mandou para nós. Escuta aí. Não vai ser dessa vez, não, Netinho. Não posso, não, porque eu estou correndo com esse problema do meu filho. Eu não estou com cabeça para nada, meu irmão, viu? Me desculpa aí, se você sabe que eu nunca faltei vocês aí. Eu gosto muito do Tony, eu gosto de você para caramba. Mas não vai ser possível, não, viu? Eu estou com meu filho entubado, bicho, correndo atrás da UTI para ele. Já mexi com tudo, com minhas amizades, tudo e nada. Aí eu estou nessa aqui, viu, meu irmão? Mas, Deus abençoe vocês aí. Não vai faltar oportunidade não, tá bom, meu irmão? O Dedinho preocupado, porque o filho dele, o Elano Gouveia, também está com Covid. E ele rodando de hospital em hospital para conseguir um leite para o filho. E conseguiu, realmente, um canto para o filho dele, mas a doença pegou ele. Eu sei que o show tem que continuar, tem que continuar, não pode parar. Você que está assistindo o Forró Bador agora, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelo carinho. E eu queria dedicar o programa de hoje a você, Dedinho. Puxe sua sanfona onde você estiver. Muito obrigado pelas alegrias, pelos forrós. Muito obrigado pelo teu sorriso. Pela tua alegria. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Dedinho. Segue o show, segue o show. A Hora de Dançar É hora de dançar, chegou. Maranço o show. Tá curtindo, gente? Vai, São Paulo. Vai, em Santa Luzinha do time. Vai, Raimundo Tropeira. Ela não larga eu. E eu não marco ela. Ela não marca eu E eu não marco ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer emo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer emo com ela Como é que é? Ela não marca eu E eu não marco ela Ela não marca eu E eu não marco ela E quando chega lá em casa Ó, ó, eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa Ó, ó, eu vou fazer a mão com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando chega em casa Depois da briga eu chego pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem em minha praça Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a mão com ela Puxa pra mim, barra Ranguete, querida Segunda, né, diga, ouveia! É o show do Tony Nunes, TV Diário Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando chega lá em casa Mulher, mãe! Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando chega em casa Depois da briga eu chego pertinho dela E chamo de beijinho Ela vem em minha praça Ela não larga eu E eu não largo com ela Ela não larga eu E eu não largo com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer a mão com ela E aí, menino! 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 O espinhasto, velho, quebrou O espinhasto, velho, quebrou O espinhasto, velho, quebrou O espinhaço, véi Quebrou O espinhaço, véi Chama, meu Deus É o show que tá no ar Eita, boca Tá, poupada, Dédigo Veia Doni Núñe acabou de estourar O Dédigo Veia É estona nacional Vai dar B1 Vai dar B1